Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Bora lá que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o lançamento do ano de 2023 que é sucesso. Foi sucesso pra mim e eu acho que será sucesso pra vocês também daí do outro ladinho, tá? Perfume incrível que eu estou amando tê-lo aqui na minha coleção e amando usá-lo. Que cheiro, que fragrância, que perfume maravilhoso. É sobre qual, Fê? É sobre o quê? Fala pra gente. Diz aí, eu conto tudo no vídeo de hoje, meu povo, a versão do Gigi Lazuli. É ele mesmo? Vamos conversar sobre o Gigi da marca Abatim. Aqui nós temos 100ml numa concentração EDT, se trata de o de toalete. Fê, filha, ele vem nessa caixa linda, maravilhosa? Vem nessa caixa linda, maravilhosa. Que apresentação, não é mesmo? Sim, então ele vem nesse... Fê, conta aí pra gente o que é Lazuli, filha. Eu não faço a minha ideia do conceito, porque Gigi Lazuli é por conta da pedra rochosa no tom de azul, meu povo. Quando ela é lapidada, ela se torna uma joia. Eu tenho um brinquinho com a pedra Lazuli. É, podia ter pego e mostrado aqui pra vocês nesse vídeo especial de hoje. Mas eu tenho um brinquinho da Vivara com a pedra Lazuli, neste mesmo tom, tá? Neste mesmo tom de azul royal. Então, é sobre isso. Aqui conta um pouquinho sobre a fragrância. Conta aí pra gente, Fê. Conto, rapidamente, né? Naquele dois vezes mais WhatsApp que vocês me conhecem. Bom, vamos lá. Com a fragrância oriental, sim, gente. Se trata de um perfume, sim. Ele é azul, não é marinho, não é aquático, não é ozônico, tá? Não vá pensando que porque ele traz essa tonalidade de azul, ele será algo aquoso que não é. Ele se trata de um flor oriental. Tá aqui dizendo. Com a fragrância oriental, o Gigi Lazuli propõe um reencontro com a própria essência. Sua performance encantadora tem início das primeiras notas, composta pela doçura da cereja, do vescocito e da bergamota. Das notas de cor que ressaltam o aroma do narciso junto com o acorde ajasnado. Evoluindo com o fundo amadeirado, marcado pelo calor do musk. Sim, esse cheiro almiscarado, gostoso, né? Com a cremosidade da baunilha. Fê, tem baunilha nessa fragrância? Temos, temos baunilha nessa fragrância. Olha que lindo! Vamos lá. Agora eu já falei no meu dois vezes mais do WhatsApp. E agora eu apresento a vocês a nossa pedra preciosa Lazuli da marca da Avatim. Olha que lindo! Que lindo! Que preciosidade! Que joia de verdade! Não é mesmo? Sim! Olha que caixa, que apresentação! Que incrível! Fê, como eu faço pra poder comprar essa fragrância? Eu vou deixar tudo aí nas informações, tá? Entra aí no bloco de informações, entra aí nos comentários, que eu deixo tudinho pra vocês, ok? Porque nós temos loja física da Avatim, mas nós também temos consultoras. Ou então, pra quem não tem a Avatim acessível aí na sua cidade, vai lá filha, entra aí nas informações que eu deixo tudo certinho pra vocês. Olha que lindo! Ele vem também com esse lencinho no seu pescoço, maravilhoso! Essa tonalidade de azul, né gente? Um azul jeans, puxando pra um azul royal, coisa mais perfeita, coisa mais maravilhosa. Aí quando você cheira, olha que incrível! O ripador, né? No dourado, é tudo maravilhoso. Com esse lencinho no pescoço, poderia ter vindo um lencinho, né gente? Sim, imagina só a gente com esse lencinho maravilhoso, de lazuli no pescoço. E o cheiro, conta-me tudo! Eu conto, eu conto. E essa é uma joia da Perfumaria Nacional, que me encantou muito! Vai lá filha, você sente daí que eu sinto daqui. Bora lá saber sobre o Flanker, o irmãozinho do Gê. Dá, vai sim! Vai, olha que burrifador maravilhoso! Passei a fragrância! Gente, é um cheiro incrível e inebriante, viciante e ao mesmo tempo. Ele abre doce, frutado e com o frescor que vem da mandarina ao mesmo tempo. Fê, essa cereja, filha, ela aparece, ela realça, ela é o destaque? Não! A gente não sente aquele cheiro de cereja em calda, por exemplo. A gente sente a cereja, mas junto à cereja vem várias outras frutas. Então, é um mix frutado, tá bom? Vamos lá, na floralidade. Aqui, nós não temos apenas o narciso junto ao lado ajasonado. Nesta fragrância, nós sentimos um corpo floral branco poderoso. E sentimos, gente, o jasmin, o narciso, mas não apenas isso. Sentimos também um toque que vem da tuberosa, com gardênia. E a orquídea também está presente, assim como está presente no gigi, no clássico da Avatin, também está presente no lazuli. Compreenderam? Então, carrega esse corpo floral branco junto à orquídea. E no fundo, ele fecha com notas amadeiradas. Não é aquele amadeirado pesado. Tras notas amadeiradas aveludadas. É um amadeirado agradável, gostoso, junto com o lado macio, almiscarado de fundo. E com a baunilha presente. Gente, tem baunilha. É um perfume doce, tá? Não vão comprando achando que será um perfume azul, cor do mar, aquático e ozônico. Que não. É um perfume incrível de se ter na coleção, mas se trata de um florental. Vê! E já vai tirando dúvidas. O lírio daí é tão presente como no gigi, do tradicional, do clássico. E também no Ange ou Demon, né? Da Givenchy. Conta, conta, conta que eu peguei o meu gigi. Tá bom, gente? Deixa eu tirar ele da caixa. Peguei também o meu perfume íris, que lembra muito o gigi. Ok? Tá aqui, ó. O gigi com o seu lencinho. A caixa, mas nem se compara, não é mesmo? A caixa do azul, ele realmente veio um espetáculo à parte. Então, esse daqui é o gigi do clássico, a versão de parfum da marca da Avatin. Temos também o íris. Fê, você não fez a resenha do Osara? Ah, gente, eu não gostei do Osara, é por isso que eu não trouxe a resenha dele aqui pro canal, tá? Mas temos resenha aí do íris, ok? O Osara, eu falo aqui um cadinho pra vocês. Esse daqui lembra muito um perfume masculino que eu tenho aqui na coleção. Meu marido tem na coleção, tá bom? E ele quem está fazendo uso desta fragrância. Ele vai na mesma proposta ovativa do Phantom de Paco Rabanne, do robozinho. Quem gosta de um, tende a gostar do outro. Eu comprei ele pra mim, né? Eu comprei ele como feminino, mas que ele veio como compartilhável e puxando mais para o lado do masculino de verdade. Então, esse daqui é o lançamento, né? Do ano de 2023. Mas que não ganhou meu coração, porque eu achei ele masculino na minha pele. Bom, agora voltando à floralidade do Lazuli. Sim, aqui nós encontramos um pouco dos lírios que nós também sentimos no perfume Ange ou Demon. E também sentimos no perfume Gigi da Abatim. Fê, agora conta pra gente. Um é realmente irmãozinho do outro? Eles são irmãos parecidos? Um perfume lembra o outro? Lembra sim. Logo de primeira borrifada, nós percebemos o DNA do Gigi na fragrância Lazuli. É você borrifou, você vai sentir, eita que traz o mesmo cheiro do Gigi. Só que não, gente. Porque ele tem evolução, tá? Essa é uma fragrância que lembra muito de primeira borrifada, de primeiros instantes. Mas quando o tempo vai passando na sua pele, ele vai mudando, ele vai evoluindo. E essa semelhança vai, né, se dissipando um pouquinho. Mas sim, um lembra o outro. Um perfume é irmãozinho do outro, assim como o íris também é. O íris também é irmãozinho, ok? Todas as três versões lembram umas as outras. E agora, voltando a falar sobre o lançamento. Gente, assim que eu borrifo essa fragrância, ele abre ao meu olfato com um cheiro fresco e mentolado ao mesmo tempo. Sim, é como nós estivéssemos sentindo, sabe o quê? Bergamota, laranja sanguínea, junto com o gengibre. Imagina aí do outro lado. Sim, traz esse cheiro mentolado gostoso com o patchouli e com a cereja junto a este toque gostoso mentolado. Gente, eu sinto muito a presença dessas características mencionadas, tá? É como se fosse uma explosão de laranja sanguínea, mais bergamota, patchouli. Aquele patchouli mentolado, como se tivesse hortelã na fragrância, com o gengibre e a cereja. Meu povo, o que é isso? Isso é gostoso num tanto. Isso é bom? Isso é viciante? Isso a gente borrifa e já quer pra vida. Sério mesmo. De tão bom que é. E com aquele mesmo DNA de gigi, ok? Fê, mas nós não temos o patchouli, laranja sanguínea e muito menos o gengibre nessa fragrância na pirâmide olfativa. Meu povo, eu estou dizendo o que eu sinto, tá bom? As minhas impressões, as minhas percepções. É isso que eu sinto de imediato. Um perfume mentolado, não é terroso, não é musgoso o patchouli que eu sinto aqui. Ele é um tanto que mentolado de verdade. Eu sinto como se fosse hortelã, junto com aquele toque especiado, fresco, que vem do gengibre e com a cereja junto. E essa abertura é deliciosa, tá bom? Então, sendo assim, eu vou mencionando pra vocês tudo que eu sinto. Eu não vou falando apenas o que temos da pirâmide olfativa. Eu, de fato, venho aqui dizer sobre como a fragrância se comportou na minha pele. Fê, e na floralidade, o que você mais sentiu, o que você mais pegou. Eu senti, gente, o ajasminado, tá bom? Junto com os lírios, com o mesmo toque da orquídea, junto à tuberosa. Sim, esse cor floral branco magnífico. E no fundo, o que se sobressaiu foi o lado almiscarado e abaunilhado. O lado amadeirado fica mais pra fragrância gigi no clássico, tá? Esse daqui, ele é mais frutado, ele é mais potente, ele é mais pesado, ele é mais noturno. Esse é um perfume total invernal, tá bom, gente? Uma fragrância muito e extremamente invasiva e potente, 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 por demais, tá? Esse daqui é um perfume mais concentrado. E mais, já disse, né, que ele é mais frutado também. Resinoso, caloroso e ambarado de fundo. Já a versão do Lazuli, esse daqui, traz esse cheiro delicioso, né, de abertura, mentolado ao mesmo tempo. E quando essa fragrância seca na minha pele, não sinto ele pesado. Ele não fica pesado, ele fica marcante, marcante sim. Tanto é que todas as vezes que eu usei Lazuli, eu fui mega elogiada pelo meu marido. Ó, se você perguntar ao meu marido qual foi o melhor nacional do ano, ele vai falar que foi o Gigi Lazuli, tá? Ele amou sentir essa fragrância na minha pele. Achou mega sensual, é sexy, é quente, é envolvente. Traz esse cheiro de verdade, né? A gente borrifa e a pessoa já sente longe. Eita que meu marido amou. Então, se fosse perguntar pra ele qual foi o melhor nacional do ano de 2003, com certeza ele diria o Gigi Lazuli. Mas vamos lá, voltando ao lado de fundo, né, do fundo desse perfume. Ele fica mais agradável, fica mais confortável, fica mais versátil. Usável de dia de tarde e de noite. Em todas as estações do ano, Fê, eu acho ele especial pra ser usado primavera, outono e inverno. Até mesmo porque no verão, gente, aqui no Brasil, ele pesa. O nosso verão é muito intenso. O calor daqui é normal. Sendo assim, essa é uma fragrância pra você dosar nas bufadas no seu verão, tá bom? Não dá pra usar, sim, numa noite gostosa, agradável e fresquinha, né, que tá ventando, tá favorável, Fê. Aí você pega e usa. Mas usa com moderação, filha. Não abusa nas bufadas, não, porque ele pode sufocar. Mas, voltando a dizer que ele é um perfume mais versátil, mais usável e com esse frescor mentolado magnífico. E inebriante que nós sentimos. Fê, então, ele traz o mesmo DNA, não é mesmo? Só que o Lazuli traz mais versatilidade. É isso mesmo, pronto, falei. A abertura dessa fragrância me lembra aquele cheirinho mentolado que eu sinto em... Sabe qual? Vou mostrar pra vocês. Eu sinto o mesmo cheirinho mentolado na fragrância Lanter de Rouge. Então, quem gosta da abertura deste perfume aqui, com a laranja sanguínea... Ah, gente, aqui também tem gengibre. Temos o gengibre, temos a laranja sanguínea, só não temos a cereja na abertura desse perfume. Mas temos esse cheirinho mentolado gostoso. Então, quem gosta dessa abertura aqui, vai gostar da versão Lazuli, ok? Não são hemogênios, não são iguais, idênticos. Mas, se é borrifa, a abertura sai mentolada gostosa e com esse frescor incrível. Sério mesmo. Vai lá, filha, sente de novo, ó. Sentiu? Hum, senti, Fê, amei. Agora, vai lá, borrifa a versão do Lanter de Rouge, que eu também amo esse cheirinho de abertura mentolada. Pois bem, então, esse mesmo mentolado nós sentimos em ambas as fragrâncias. E que agora eu posso afirmar pra vocês, né, que o Lazuli é uma mistura, né? É uma saída de Lanter de Rouge com essa floralidade magnífica que nós sentimos no Gigi. Porém, com menos intensidade, tá bom, gente? O Gigi é aquilo tudo que eu disse pra vocês. Ele é pesado. Já a versão do Lazuli, nós usamos com mais frequência mesmo. Esse daqui. Fê, qual você gostou mais? Do Gigi tradicional ou do Lazuli? Eu gostei mais do Lazuli. Gente, eu gostei mais do Lazuli. Sim, claro, com toda certeza. Pronto, falei, tá aqui o meu favorito. Fê, duração na pele. Esse daqui não dura tanto quanto o Gigi, meu povo. Gigi na minha pele passa pras 12 horas, tá bom? Ele vai pra mais de 12, 13 horas brincando e exala todo o tempo e a todo momento. Essa é uma fragrância que exala perfeitamente nas primeiras duas horas. Sim, exala com força. Exala, sim, maravilhosamente bem. Mas que depois que passa as duas horas na pele, ele vai ficando rente, ele vai ficando com a gente, ele vai ficando mais juntinho. Na minha pele, o Lazuli dura até 8 horas de fixação, que tá maravilhoso, tá ótimo, tá sensacional e projeta que é uma beleza, né? Fê, filha, se projetou até 2 horas, filha, deu bom, deu bom. Tá aqui um perfume incrível pra se ter na coleção e que eu estou amando. Fê, agora resume rapidamente sobre todas as fragrâncias que lembram o Gigi, né? Todos os irmãozinhos do Gigi, vamos lá. Esse daqui, gente, é um perfume que abre bem frutado, tá bom? O lado frutado vem do figo junto a romã e a ciriguela. Fê, o frutado que mais sobressai. A nota que vem do figo com muita baunilha e notas amadeiradas e o sândalo de fundo, tá? Então, é isso que vocês irão pegar nessa fragrância. E também traz essa mesma floralidade. É de jasmin, é de orquídea, é de lírio, tá bom? Só que aqui nós não temos, nós não sentimos o lado que vem da tuberosa. Mas é o perfume mais marcante, é o mais marcante dentre todos os que lembram o perfume Gigi, tá? Fê, lembra real oficial o Angel Demo da Givenchy? Lembra, lembra? O Angel Demo tem a nota da orquídea e também o lírio, meu povo. O mesmo que nós temos aqui também. E o lado caloroso dele também é bem pugente. O Gigi é o mais marcante, tá? Agora vamos lá para o próximo. O íris, né, que foi lançado, que também lembra, né? Tem lembranças com o perfume Gigi da Abatim. A gente borrifa e o que a gente pega de imediato? Mundo da mandarina. Gente, eu sinto muita mandarina nesta fragrância. O que é isso, meu povo? Junto com o acorde frutado do umbu cajá. Cajá, isso. Mandarina cajá. Com essas mesmas características do Gigi, do lazuli, nós sentimos, nós pegamos no íris. Fê, mas temos a íris também. Ele fica muito atalcado? Não, ele não fica tão atalcado assim, tá bom? Eu sinto muito da mandarina mesmo, do cajá, com a floralidade e com o fundo dele mais cremoso. Ele traz um fundo aveludado bem gostoso. Temos chantilly nessa fragrância junto à baunilha. Eita, Fê, maravilhoso, maravilhoso. Mas a mandarina, ela se realça do início ao fim da fragrância. É assim que ele se comporta na minha pele. Agora, o lazuli, gente, ele já traz esse toque mentolado, tá bom? Sim, com esse gengibre gostoso. A cereja aqui, ela fica um tanto que geladinha por conta desse cheirinho mentolado, né? Então, traz essas características. Ele traz uma abertura que lembra, né, o Gigi do tradicional, porém é diferente. Olha que loucura, porém é diferente. Eu lembro, mas é diferente. É bem gostoso de verdade. Cheirinho daquela cereja mais geladinha e mentolada. E não temos apenas a cereja, tá bom, gente? Pra quem não sabe, uma fragrância pode ter pra mais de 100 notas olfativas numa pirâmide. Gigi, sério mesmo, então não dá pra poder colocar tudo que temos dentro de um perfume numa pirâmide olfativa. A gente coloca só o que se realça, o que se destaca, né? Fê, amor, filha, eu amei, eu amei e recomendo muito. Vai lá, filha, comprem, tenham o Gigi do lazuli, porque ele vale muito a pena. Que perfume incrível, perfumão, permaço. Mesmo DNA do G, mesmo DNA do G, mesmo DNA do íris, mesmo DNA do íris. Fê, a mesma abertura, né? Lembrando a abertura do Lanter de Rouge? Sim, leram a abertura do Lanter de Rouge. Então, quem gosta de um tende a gostar do outro. Ah, gente, é sucesso garantido, é sucesso certo. E tá aqui mais um maravilhoso pra minha coleção. Esse daqui, gente, eu vou colocar lá na minha penteadeira, porque fez um sucesso com o meu marido. Que vai fazer sucesso com vocês aí do outro ladinho também, eu tenho certeza. Porque esse daqui está entre os melhores do ano de 2023. Então, é isso, meu povo, que eu queria contar pra vocês, né? Sobre essa novidade maravilhosa. Que cheirinho bom, que cheirinho gostoso. Vai lá, se tem uma loja da gatinha na sua cidade, melhor ainda. É testar, né? É conhecer a fragrância antes de comprá-la. Mas, se não dá, se não tem como conhecê-la, entra aqui, filha. Inscreva-se no canal pra ficar por dentro sobre o que acontece no mundo da perfumaria. E aqui eu sempre conto detalhadamente sobre como é o cheirinho da fragrância. Quem sabe você consegue pegar, quem sabe você consegue perceber, notar, né? E sentir. Então, vai lá. Olha só, meu povo. Beijo carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração.